Oi galera, eu sou o Ronald e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um sanduíche que eu aprendi a fazer nesse livro aqui. Os ingredientes necessários para fazer são presunto, queijo feito de peru ou presunto, um pão e um rolo de maçã. Para começar, você tem que pegar o pão, tirar ele do prato e para usar o pão, você tem que deixar o pão em um lugar limpo e liso e você vai amassar o pão. Acabando isso, vocês vão pegar o queijo e vamos botar no pão. Depois pega um peito de peru ou presunto, porque eu não tenho presunto, então eu usei peito de peru. Bota também, depois você pega essa partinha do pão e enrola. E ele também fica bom torrado, como sim, é um sanduíche, só que está em outro formato, então também fica bom torrado. Você também pode fazer outro jeito de comer, você pode comer a mão ou pegar um prato e cortá-lo em rolos, cortá-lo em pequenos pedacinhos. Essa foi a receita de hoje e boas férias, vocês vão gostar. E aí